Olá meus irmãos e amigos, pessoal aí do canal Francisco Sertão Nortexino. Vocês estão notando aí a ausência de vídeos, eu estou sem postar vídeos, como eu vinha postando diariamente, ou de dois em dois dias, os nossos vídeos do sertão, da natureza. Como é sabido de alguns, principalmente aqueles mais próximos da gente, da nossa região, da nossa cidade, eu estou em Teresina com o meu pai, ele está enfermo, e desde sexta-feira passada, hoje, fazendo oito dias, ele está hospitalizado, ele teve uma queda, uma baixa na saúde, e foi preciso ser socorrido e hospitalizado. Então, a gente está aqui nesse período, correndo atrás de tratar da saúde dele, né? Graças a Deus ele está tendo uma melhora, está se recuperando lá no hospital, mas nós estamos aqui impossibilitados de gravar os vídeos. Lógico, a gente deu uma parada, eu quero pedir a compreensão de vocês que são inscritos no canal, para não desistir do nosso canal, continue inscrito, né? É você que vai chegar, seja bem-vindo. E é isso, vai dando uma olhada aí nos vídeos que a gente postou anteriormente. Mas nós estamos aqui, primeiramente, cuidando da saúde, buscando saúde para o nosso pai, na capital do Piauí, Teresina, e devido a este motivo, a gente não está gravando tanto, porque a gente está cuidando do nosso velhinho, está envolvido aqui entre um hospital e outro, ele está fazendo tratamento, e devido a essas circunstâncias, nós estamos um pouco parados no canal. Mas eu peço a compreensão de vocês, e desde já um forte abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, tá bom? E vamos, vamos, logo logo nós vamos retornar com a nossa rotina de vídeos no sertão do Piauí, no sertão do Nordestino. Forte abraço!